Eu tava perfeito, só que meu mestre, porra, deu um mole de querer me ensinar o tal do Hadouken. Hadouken! Foi o princípio do fim, viciei naquela parada. Eu comecei a fazer só isso, o cara era Hadouken, 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 Hadouken. Era o tempo todo, Hadouken! Eu não consigo falar, né? Hadouken, Hadouken! Eu não sabia que eu tinha criado um golpe viciante, aí quando eu fui ver já tinha perdido o controle. Os lutadores reclamavam, falavam, ah, você tá apelando, você tá apelando. Vamos fazer o quê? Foi muito mais fácil ganhar uma luta assim do adversário enchendo ele de Hadouken, 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 Hadouken. Do que ficar naquele soquinho. Era fácil, cara, era só fazer pra baixo, meia lua, pra direita, frente e soco. Fiquei anos nessa. Só no Hadouken, 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 Hadouken. Tenta você. É viciante, cara. De vez em quando rolava um Shoryuken Só que Em geral era Era mais um Hadouken Hadouken é um fogo Média Game Box